bom pessoal beleza depois de um tempinho sem sem vídeos né correria pessoal se soubesse a correria que essa época agora do inverno tem que aproveitar mas nós estamos aí qualquer coisa só dá um grito e nós estamos aí beleza então hoje vou passar aqui um sambinha tá coisa bem simples para quem está começando a pegar mesmo a quem quer aprender um sambinha e o legal que já vai dar pra você fortalecer suas gostinutos vai dar pra você fortalecer o seu swing você decorar as notas no braço aqui do baixo tá então eu vou soltar aqui a um play along pra você escutar um pouquinho uma sequência aqui tá aí as notas vão aparecer no vídeo aí ó beleza vamos prestar bastante atenção preste atenção que ela vai ficar dois compassos no lar né vocês estão vendo aí depois descompasso no dó agora legal né pessoal simplesinho facinho então o que eu vou passar hoje pra vocês é as intenções do do swing dela vai ser em quinta tá tonic quinta então vamos lá como que vai ficar ela tá vou fazer devagar tá e depois eu vou fazer no andamento aqui do do play ó então ela vai ficar assim tá swingando em quinta somente tá bom coisa bem simples e aí Tchau, tchau. Beleza? Bem simples, né? Deu pra vocês pegarem, certo? E agora, vou soltar o play. Vamos lá? Tchau, tchau. Beleza? Vocês viram como que dá um swing legal colocando as quintas somente? Claro que você tem muito, né? N's, possibilidades, né? De outras notas, de cromatismo, de ligados e tal. Mas pra galera que tá começando aí, começando a estudar o samba, quer tocar um sambinha, é um jeito bem simples e fica bem legal. E uma dica que eu dou pro pessoal que tá fazendo aula comigo, que tem pego, que eu tô passando esse esqueminha, é... Pra você se tonalizar, pra você pegar a sifra e se livrar dela, você toca sem fazer a quinta. Tá? Você vai tocar o play sem fazer a quinta. Assim, ó. Vou dar um exemplo aqui. Não vou tocar inteiro, não. Você toca só a cabeça de nota pra você decorar. Decorar bem. Depois, se você decorou, se livrou da sifra, você vai... Certo? Pra você decorar... É... O ciclo das notas, né? O groove, o andamento, né? Assim, pra tudo quanto é música. Mais fácil. Você vai decorar. Viu como é? É... Fica mais fácil. Porque aí você vai fazer milhões de vezes até você decorar. Aí você não vai precisar ficar preso àquela sifra. Tá? Já vai ser um... Vai ser uma coisa boa. Porque você vai poder fazer a quinta tranquilamente. Você vai poder se preocupar com a quinta. Aqui não vai poder... Não vai se preocupar em fazer a quinta e ficar olhando a sifra. Não. Você vai ficar só, né? Em razão das quintas. Aí você vai poder swingar mais. Certo? Beleza? Uma dica legal. E agora vamos colocar os ghost notes, tá? Os ghost notes. E você vai colocando conforme você vai conseguindo. Você vai... Você vai desenvolvendo. Mas você já vai sentir o swing diferente do que vai dar. Então as ghost notes vai ficar assim, ó. Beleza? Vou soltar o play aqui. Vou tocar com as ghost notes. Eu 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 vou tocar com as ghost notes. Beleza! Vocês notaram que diferença que dá As Ghost Notes? Aí você vai aplicando devagar Gente, faz por etapa Vamos começar, você não sabe nem a cifra Já quer começar a fazer com Ghost Notes Não, decora a cifra Faz por etapa que você vai ver que vai ter sucesso Vai ficar legal Vai por mim que a galera que estuda comigo Tem tido resultado e tem ficado legal Valeu pessoal Abração para todo mundo E eu vou colocar esse play along Embaixo do vídeo vai estar um link Na descrição Do vídeo, embaixo Vai estar o link com esse play along E com a cifra também Para vocês baixarem E gravarem lá em casa Falou? Qualquer coisa vocês entrem em contato Perguntem Qualquer dúvida a gente está aí Abração, valeu Deus abençoe todo mundo aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau